Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Bom pessoal, seguinte, depois do primeiro vídeo que eu fiz mostrando as novas habilidades graças ao mod Kraken's Better Dinos Cara, muita gente pediu a parte 2 pra eu mostrar mais alguns dinossauros e coisa e tal E esme aqui pessoal, esme aqui pra mostrar a parte 2 E é como eu falei pra vocês, eu quero que vocês tenham ciência disso Não é tudo que mudou, tá? É uma coisa ou outra, algumas coisas foram adicionadas, outras foram remodeladas Mas algumas mudanças são pequenas, outras grandes Mas vocês vão perceber que tudo realmente ficou muito melhor, muito mesmo É uma coisa ou outra que ao meu ver ficou sem necessidade, mas é muito pouca coisa mesmo Bom, e como vocês podem ver, atrás de mim nós temos o Mamute Que é a primeira mudança que eu quero mostrar pra vocês, pessoal Eu adoraria que viesse com as presas originais Não sei se essa é a palavra, eu não sei se é a palavra original Mas que ele viesse com uma presa sem esses espinhos, né? Ou que viesse com diversas presas variadas Bom, primeiramente eu quero mostrar aqui pra vocês que o inventário dele tá com esse tanto de madeira Eu vou jogar fora esse tanto de madeira, maravilha, já joguei fora E agora apertando com o clique esquerdo, pessoal, ele vai coletar madeira Aí você vai falar, Will, mas ele já coletava muita madeira Mas cara, vocês não tem noção o quanto de madeira que ele tá pegando agora Sério, ele tá farmando muita, muita, muita madeira mesmo Cara, simplesmente sensacional Agora eu vou jogar fora novamente e mostrar pra vocês No botão C nós temos algo que foi adicionado recentemente E eu quero que vocês prestem bem atenção nisso Vocês podem perceber aqui que eu tô na frente de uma moita E eu apertando o botão C O Mamute vai lá e se alimenta dessa moita Legal, né? E aí você pode pensar, nossa, ele deve tá comendo as frutas, né, Will? Realmente ele deve tá comendo as frutas Eu também pensei, pessoal, olha lá, ó Realmente o que dá pra pensar é isso Mas não, ele tá coletando fibra, cara Então agora o Mamute pode coletar também fibra, cara E dá mais alta qualidade Porque olha só Só duas vezes eu apertei o C aqui E ele coletou aí 481 de fibra, cara Assim, de uma vez, né? Realmente, ainda acho que o Teresinosauri é melhor Mas realmente o Mamute não ficaria atrás agora com esse mod, cara Realmente muito, muito bacana E ali nós temos mais dinossauros pra eu mostrar pra vocês Tem bastante coisa pra eu mostrar aqui pra vocês Eu acho que vocês vão gostar Primeiramente o Galimimo Cara, uma das coisas que foi mudada Na verdade foi reduzido Acredite se quiser O som do Galimimo Galimimo faz barulho pra tudo Quem tem Galimimo domesticado sabe que é uma barulheira só, cara Ele vive reclamando, vive cantando Então, eles literalmente, eles mudaram isso Eles mudaram isso no Galimimo Agora o Galimimo não fica fazendo o som direto E olha só a virada dele Você tá vendo a diferença? Tá? Porque eles deram uma suavizada Na movimentação, na virada dele Agora, uma outra coisa que ele também mudou Além da virada dele É também a virada dele correndo E a animação dele correndo Olha só como ele corre, ó Tá vendo? E olha a virada dele, ó Já uma virada Ó, ó De uma vez E essas viradas não tinham dessa maneira Então, além dele suavizar a virada dele Quando ele está andando Eles mudaram a animação E aí eu vou falar Que essa animação aqui Não é uma animação que eu gostei tanto Não é uma animação que eu gostei tanto Pra ser sincero Eu acho que a animação antiga Ela é melhor Tá? Eu acho que a animação antiga é melhor Deixa eu dar uma volta aqui Então vocês veem que a virada dele Realmente tá mais suave Antes era uma escânia, né? Ele fazia quase assim, ó Pra virar Realmente era muito difícil Muito chato Eu até reclamava bastante disso Mas agora Principalmente quando tá correndo A virada é praticamente, ó Instantânea Tá vendo? Então isso aqui é uma das coisas também Que eles acabaram mudando Mas como eu falei A animação da corrida Pra mim Não precisava ter mudado Mas enfim Eles mudaram Bom Outra coisa aqui Que vem pra ajudar Mas que não foi uma adição tão grande assim É que pra quem é dono De a catina Sabe que a catina Você domestica ela com o quê? Com bolo vegetal Então como que você vai manter A catina Saciar a fome dela Depois de domesticada? Cara, com bolo vegetal Né? Simples assim Mas Não é tão legal Ficar fazendo bolo vegetal Várias e várias vezes Pra alimentar a catina Então Esse mod aqui Ele habilitou A catina Pra se alimentar De frutas Exatamente Agora ela se alimenta De frutas Então você pode Adicionar esse mod Que sua catina não vai morrer de fome Cara, você pode ter certeza disso Deixa eu aproveitar e dar uma olhada Não gerou nada aqui dentro E nós temos o besouro rola bosta Pessoal O besouro rola bosta Cara Que mudança Eu vou mostrar Eu vou Não vou conseguir mostrar Mas eu vou falar aqui Porque eu tava dando uma lida E cara Acreditem se quiser Prestem atenção O besouro rola bosta No jogo Ele tem o simples papel De a gente deixar ele Numa movimentação livre Colocar as fezes No inventário dele Pra que ele gere fertilizante Não é mesmo? Bom Pois é É isso aí Nesse mod aqui Você coloca ele Na movimentação livre E ele coleta As fezes Que estão no chão Sozinho E adiciona no inventário dele E como se não bastasse Porque isso já é uma coisa Bastante interessante Como se não bastasse Vou até deixar ele na movimentação livre Aqui ó Deixa o comportamento Vou ativar a movimentação dele aqui Pessoal Vamos ver Bom Eu vou Acho que isso aqui já tava no inventário dele Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar isso aqui E vou jogar no chão Vamos ver se ele vai pegar Vamos ver se ele vai pegar Acabei de jogar aqui Vamos ver Se ele vai pegar Ele vai andar um pouquinho aqui Opa Acabou de coletar Aquelas fezes ali não tava Opa Ó Gerou mais uma Eu vou continuar jogando Opa Peraí Que eu tô Tô tudo perdido aqui Pessoal Peraí Jogar isso aqui no chão Tá Ó Ele já achou outra Então ele tá coletando Ele tá andando Ele tá coletando fezes E pasmem Como se isso já não fosse suficiente Ele pega as fezes Ele põe na caixa De plantio Pessoal Pois é cara Meu Simplesmente demais Assim o O besouro rola bosta Realmente Cara Ele faz tudo Aquele mod Aquele Aquele pessoal Do O Luiz Miguel Que eu coloquei No No mod No Art Hope Que é do S Plus Ele já faz tudo aquilo Ele já faz tudo aquilo Ele só não coleta Que nem a Que nem a Lourdes Ele só não sai coletando A Tudo que dá na plantação As sementes Os frutos Os legumes Não Ele não coleta Mas a parte das fezes Coletar as fezes E jogar pras caixas de plantio Ele faz Realmente sensacional Sensacional Bom E aqui nós temos O nosso grupo De enodontes Pessoal É dito Que as enodontes Elas tem Tamanhos diferentes Elas spawnam Com tamanhos diferentes Eu cheguei a ver Lá em cima Enodontes De tamanhos diferentes As de enodontes Selvagens Mas essas aqui Que eu spawnei Elas não tem Tamanho diferente Pelo menos Não estou sentindo Diferença no tamanho De nenhuma Parece que são Todas do mesmo tamanho Uma das coisas Assim que foi adicionada Além dessa variedade De tamanho É que você Fazendo o carinho Na alfa Geralmente As outras Ó Todas elas O buff Ativou em todas Vocês viram? Olha lá Você ativa Nas alfas E o buff Atinge todas as outras Se não me engano Ó Todas elas Estão todas felizes Se não me engano Se eu mandar ela sentar Olha lá Todas as outras Sentaram também É pura estética Né? Pura estética Ó Sentou aqui também Deixa eu ver Ué Por que você não sentou Senhor? Será que ela é uma alfa De um bando só? Vamos lá Senhores Meu Deus do céu Vai Beleza Todo mundo sentado aí Por gentileza Eu sou adestrador de cão Tenho que mostrar aqui Serviço Deixa eu ver Senta Senta Muito bem Fica Muito bem Estou dando aula aqui Para asianas Então é isso que faz Mudança simples Mas ok Isso é para você Não ter que ficar Tipo Antes de uma batalha Você tem que ir aqui Aí você vai Ativar nela aqui Depois ativa aqui Ativa aqui Ativa aqui Para você não ter que ativar Tudo de uma Uma por uma Ativa só na alfa E todas as outras São ativadas O buff ao mesmo tempo Simples assim E é claro Tem a diferença de tamanho Que nós não estamos vendo aqui Bom E agora Nós temos Aqui o Megalossauro Olha só O Megalossauro está dormindo Deixa eu acordá-lo aqui Senhor Por gentileza Acordar Maravilha Cara como eu gosto Do Megalossauro Muito legal E o Megalossauro Pessoal Adicionou uma coisa Muito interessante Que é isso aqui Prestem atenção Não Não é isso não Me perdoe pessoal Não é isso É isso Apertou Botei errado Mantendo apertado O X pessoal Nós temos a visão Noturna Aqui do Megalossauro Cara Tem o que falar Velho Não tem né mano Um ótimo animal Se você não tem a coruja Do Do Extinction Cara Pega o Megalossauro Já tem um Parasauro Ali em cima Tem um outro Dinossauro ali Eu acho que é Pteiro Parece que é Pteiro Pelo menos Então cara Simplesmente Fantástico Adicionarem a visão noturna E eu acho que Mais animais Poderiam ter essa visão noturna Mais animais Com certeza Poderiam ter essa visão noturna E é uma adição Fantástica Fantástica Aqui pro Megalossauro Que Dorme Durante o dia Inclusive ele acabou Indo dormir já Caramba senhor Dorminhou Ok velho Pelo amor de Deus Cara Não tem o que falar Simplesmente adorei Essa habilidade Simples Habilidade muito simples Mas que Faz a diferença Pra um dinossauro Desse aqui Você com certeza Vai andar Preferir andar a noite Com o Megalossauro E meu Olha isso aqui Stigmolots Os Stigmolots Meu Assim Eu tenho que falar Pra vocês Demais Eles terem pegado Os Stigmolots Do Do mod Do mod não Do evento Que teve o Archeology E colocarem aqui Simplesmente demais E nós não temos Só aquela variação De cor Marrom Natural Do Stigmolot Não Nós temos a variação Eles spawnam Com diversas cores Inclusive Temos outro aqui Esse aqui é o mais bonitinho Na minha opinião O que mais ficou bonitinho E cara Demais Velho Vocês viram Que o Pac Cephalossauro Ele ficou grandão Então A parte do pequenininho Aqui ficou Agora com o Stigmolot Cara Demais Eu adorei E claro Que ele faz Tudo que o Pac Cephalossauro faz Deixa eu dar um Force Time nele aqui Eu acho que ele não está No Force Time Não, não está Tudo que o Pac Cephal Force Time Nossa Não estava só me inscrever Tudo que o Pac Cephalossauro faz Ele faz também Pessoal Claro que Com uma escala Muito menor Vamos ver se ele quebra As pedras Sim, ele quebra Então o Stigmolot Ele faz Tudo que o Pac Cephalossauro faz E claro Que é legal Porque adiciona Variedade É mais um Mais uma criatura No jogo Mais um dinossauro Para quem é fã De dinossauro Meu É muito legal Ter essa variação Aqui no jogo Também E por falar Em variação Adivinha quem veio Também É claro Se trouxeram O Stigmolot Do Arqueology Por que não trazer O meu predileto Que é o Styracossauro E ele Cara Ele é a mesma coisa Do Triceratops Pessoal Não muda nada É a mesma coisa Que o Triceratops Inclusive Acho que ele é até Um pouquinho só Mais dentro Deixa eu fazer Um forte Estreio aqui também Pronto Maravilha Então Olha só Cara Que lindo Olha que lindo Aqui O Styracossauro Meu Lindo demais Lindo demais Demais E Meu Ele usa Todos os ataques Do 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 Triceratops Vocês podem ver Que ele não para Para chifrar O Triceratops Quando você está andando aqui Aí você vai dar a chifrada O Triceratops Para para chifrar Mas ele não Ele pode chifrar Enquanto está Correndo Olha só Ele vai dando a chifrada dele E é claro Que nós temos O golpe Característico Do Triceratops Raspando a pata atrás Como se fosse um touro Anunciando o ataque E Toma Vamos ver se ele quebra a pedra Não Não quebra Mas seria legal Seria legal Mas enfim Cara Demais E como eu falei para vocês Muito legal Trazendo o Arqueology E fazer eles spawnarem Não apenas com aquela cor Se não me engano A cor Do Styracossauro Era preto Com pintinhas azuis Isso Acho que era preto Com pintinhas azuis E aqui eles fazem De todas as cores Tem vermelho Tem laranja Tem marrom Tem Tem o verde Tem cinza Cara É muito Muito legal mesmo Aqui ó Esse aqui é preto Com Com Eu acho que é laranja Como eu falei para vocês Eu sou daltônico Então acho que é laranja Esse aqui é verde Escuro e verde claro Exatamente Verde escuro E verde cor de mofo E E meu Realmente Demais Styracossauro Ainda bem Que eu coloquei Esse mod No Arquihope Antes que vocês falem Já coloquei O estranho É que não tem O Brachiosauro O Brachiosauro Não foi adicionado Infelizmente Não sei o porquê E para finalizar Pessoal Antes de mais nada Cara Olha isso aqui Primeiramente Eu ia mostrar O Triceratops Tech Que sim Foi adicionado Tanto Triceratops Tech Quanto Mosasaurotec Eles são adicionados Nesse mod Para spawnarem Na natureza Olha só Que lindo Esse Triceratops Tech Olha que coisa linda Mas o que eu quero Mostrar para vocês É isso aqui Isso aqui Pessoal É Bio óleo Que serve Para você fazer Gasolina Também Blá 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 Isso é a fezes Do Triceratops Essa é a fezes Do Triceratops Dos Techs Desculpa É dos Techs Essa aqui Pessoal É a fezes Vocês acabaram de ver Que ele acabou de soltar Mais um aqui Então Isso aqui Pessoal É a fezes Do Triceratops Dos Dinossauros Tech Das criaturas Tech Raptor Estegossauro Parasauro Tiranossauro Mosasauro E agora O Triceratops Tech Também E Pasmem Não é só isso Infelizmente Eu vou Acabar matando Aqui Eu vou matar esse aqui Desculpa senhor Me perdoe Vou matar você Ó Matei ele Ok E olha só Que ele tá dando Ele não tá dando Carne E couro Ele não tá dando isso Ele tá dando Petróleo Pó de elemento Scrap metal E eletrônico Que é algo Que as pessoas falam Que nossa Faria muito mais sentido Se tivesse isso Se eles dessem metal Faria muito mais sentido Afinal de contas Eles não são criaturas De verdade Eles são Robôs Eles são criaturas São sintéticos Então Inclusive Isso é algo Que até As defense units Estão dando Também Com esse mod Colocado As defense units Também dropam Essas coisas Né Pra quem não sabe Não dá pra gente No vanila No vanilão Não dá pra gente Farmar nada É Das defense units Das unidades De defesa Mas Aqui dá Velho E ficou Simplesmente Fantástico Como Diferença aqui Não tem muita coisa Não tem muita coisa De diferente Claro que ele foi Como vocês podem ver Ele consegue andar E dar a chifrada Ao mesmo tempo Como eu falei pra vocês Com a adição desse mod Ele corre Ele faz as mesmas coisas Que os Triceratops Comum Já fazem Pessoal Realmente É muito Muito legal Mesmo E eu acho que é isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa parte 2 Eu não sei Se vou fazer parte 3 Porque Alguns dinossauros Ainda estão pra Pra vir Pra fazer Uma Uma remodelagem legal Muita coisa Tem muita criatura Pessoal Que só tá Mudando o buff Por exemplo O dano do ataque Isso é Coisa que vocês Não vão perceber aqui Essas aqui são coisas Que a gente consegue perceber Mas as demais A gente não consegue Tanto Mas enfim Pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilha Claro Se inscreva no canal Se não é inscrito Pois a qualquer momento Eu posso voltar Com mais um vídeo De Ark Survival Evolved Que a força Esteja com você Sempre Peri Amém.